Rio Verde, no centro-oeste goiano, é a quarta maior cidade do estado e um dos principais municípios do agronegócio brasileiro e desde 1973, a Universidade de Rio Verde Unirv tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento local. Iniciando com cursos em educação, administração e ciências agrárias, a Unirv cresceu e com mais de 50 anos de história, transformou a vida de milhares de pessoas com suas 31 opções de cursos. Reconhecida como universidade em 2003, a Unirv expandiu para cinco cidades goianas, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Formosa, Goiânia e Lusiânia. Em 2011, lançou o curso de Medicina, ampliando sua influência na saúde pública do estado e do país. Oferecendo graduação, pós-graduação, mestrados, cursos corporativos e programas de residência médica, a Unirv investe continuamente em qualificação, com bolsas de mestrado e doutorado. E o programa lidera para capacitar servidores com perfil de liderança. Inúmeros editais internos incentivam a participação de acadêmicos e docentes em pesquisa, inovação e publicações científicas. Com mais de 12 mil alunos, a Unirv conta com laboratórios multi-usuários, clínicas escola, bibliotecas, plataformas digitais e um núcleo de internacionalização. A estrutura física inclui teatro, centro de cultura e convenções, academia escola gratuita para a comunidade acadêmica e a Arena Unirv, com oito quadras de areia para a prática de esportes. Em 2022, recebeu o selo Campus Saudável da Federação Internacional do Esporte Universitário, FISU. No esporte, destaca-se em competições nacionais e internacionais. Com uma grande estrutura e equipes multiprofissionais, a Unirv realiza atendimentos gratuitos à população e projetos de extensão voltados à comunidade. Unindo prática pedagógica e compromisso social. Investindo constantemente em infraestrutura, a Unirv está construindo um novo complexo administrativo. Um centro de inovação, pesquisa e pós-graduação. Uma praça de alimentação, uma nova biblioteca e um hospital universitário, em parceria com a Prefeitura Municipal. E para o futuro, muito mais está por vir. Há mais de meio século, a Universidade de Rio Verde promove conhecimento, inovação e desenvolvimento científico, social e econômico, sendo referência nacional e ensino superior. Unirv. Nosso legado é o seu futuro.